Música Estamos aqui direto da E3 2003 em Los Angeles, aqui nos Estados Unidos Agora tive a chance de ir no estande da Nintendo experimentar o Mario Kart 8 A nova versão da tradicionalíssima franqueira de corrida Da Nintendo que reúne os principais personagens e mascotes que a companhia tem, né? Estou jogando aqui com o Ben, o cara que me acompanhou e resolveu participar dos testes Então vocês podem ver que ele está muito melhor do que eu Está em terceiro e eu estou em quinto Droga, agora praticamente passaram para o segundo de mim ali Estava em sétimo, quase caí para quinto Vamos ver se consigo me sair um pouquinho melhor Dá para perceber também que os controles estão muito, muito, muito responsivos Muito fáceis de controlar Você pode jogar tanto com o Gamepad, com aquele giro que você tem no tablet Ou com os controles antigos do Wii, mais o volante Está muito legal mesmo, divertido Visual bem cartunesco, essa é a proposta da Nintendo Focar muito mais na diversão do que no visual realista, digamos assim Opa, caí ali agora É claro que está aqueles elementos tradicionais que você pode coletar os itens Pelo cenário Tentar tirar alguma vantagem disso correndo mais rápido E chegando em melhores posições do que os seus adversários na corrida Vamos lá Yoshi, vamos lá Opa Deixa eu pegar o item aqui, vamos sentir vantagem nele Consegui um impulso melhor Estou em sexto O cara está em primeiro Você pode pegar alguns atalhos, como vocês podem ver aqui Não existe só um traçado, mas Vários caminhos diferentes Vou cruzar em sexto Eu ganhei o sexto E ele é o primeiro lugar Em primeiro lugar Parabéns para ele Esse foi o nosso teste aqui na E3 2013 Do Mario Kart T8 Exclusive para o Wii U Galera, um abraço e até a próxima Você conseguiu?